Eu já tô lá na highway. Bora! Bora, bora Daniel. Terminando com a carga aí, já me reúno com vocês aí, tá bom? Opa, beleza. Talvez seja a minha saideira, mas acho que a galera vai continuar jogando aqui. Nossa, eu subi na taxa. Já, amor? Já. Ah, tem hora de descanso aqui, um rest area. Aí, eu vou esperar vocês aqui. Bora. Essa hora de descanso aqui é de... Ai, meu Deus, virei errado. Ih, Marco. Hoje não é seu dia, Marco. Eu tô vendo no mapinho, Marco, como é contra a Bufleway. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou esperar aqui na rest area. Nossa, enorme aqui, hein? Todo enfeitado. Tem até um playground. E saída à esquerda. Área de descanso bem caprichada. Mantenha-se à esquerda. Tem outro playground. O que mais tem aqui? O que mais tem aqui? Local pra piquenique. Ué, vocês já estão aí atrás? É, só o Marco. Só um pouquinho mais pra trás. Ah, tem como esperar. Estão chegando já. Não. Siga em frente. E cadê o coleguinha? O outro coleguinha? Ele disse que vai terminar uma viagem e depois vai continuar com o baileiro aqui. Ah, tá. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova... Ai, eu quase tô batendo ali. O Marcos tá cortando o caminho ali. Pode ir, Marcos. Bora. 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 Podem passar. Ah, é pousão. Ayrton, compadradão Peterbilt. Marcos com. Marcos com chaleirão. Marcos com chaleirão. Marcos com chaleirão. E a Dani com o que que é? L.P. Internacional L.P. Esse é o mesmo do Volvo 565, mas eu acho que anda mais que o Volvo, internacional ali Quase não pega esse caminhão, é raro Então, mas sabe que esse aqui parece que anda mesmo Anda bem Anda bem Anda bem Anda bem O caminhão me atrancou bem na hora que eu passo Pegue a saída à direita Opa, uma interrogação ali na frente Uma concessionária Pegue a saída à direita E depois Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Desrogação, hein Não apagou A hora que você saiu, a hora que você saiu, você estava jogando ontem, cara? Eu estava Com os meninos? É Siga em frente Continue à direita E depois Vire à direita Parou de fechar o teu jogo aí? Vire à direita Parou de fechar o teu jogo sozinho? Por enquanto, parou Por caramba Parou de fechar O Filipe não ia entrar? É Ele fala, fala e depois some Nem fala tchau E não entra Vai entrar às oito Aí a gente fala que ele não fala tchau Não, não, falei sim Não, aí depois ele fala assim Aí chega às dez horas Ele entra Oh, é a saída Lógico que é, né? Falei para entrar às oito horas Ele entra às dez? Felipe Felipe sei que Felipe É Ô Marcos, nem vi que você tinha me mandado mensagem Eu? É Acho que você mandou faz tempo, será? Vixe Não estou lembrado Vixe, depois vou ler O que que era? Já está caduco assim, Marcos? Deve fazer uns dez dias já Ah, acho que foi lá da atualização, não foi? Quatro e nove Nossa, então faz tempo, hein? Ué, é mais estranho Eu sempre deixo lida as minhas mensagens Cuidado aí, Cassio É, já estou brincando Agora eu fiquei até curioso Eu vou lendo as minhas mensagens Ontem a um e cinquenta da manhã Bora a ETS ETS Nossa Ontem É Ontem a um e quarenta e oito Jogando a essa hora Bora a ETS Ué, por que? Ah Será que meu computador ficou ligado? Ah Não, é que foi ontem que eu larguei ligado Não, é que ontem você voltou tarde, né? Não, mas uma e quarenta e oito Porque como que o Marcos sabia que eu tava Se eu tava jogando, não, né? Ah, será que foi no Discord? Onde? Não, foi no Oeste Não, no Oeste É? Não sei Sei lá Online é essa hora Ai, eu tô achando que eu deixei ligado, sabia? Porque... Não, mas ontem eu desliguei Eu mandei o vídeo Ontem a gente jogou Ah, ontem eu não joguei, né? Não Não, ontem não deu pra jogar, né? É, ontem eu não joguei Olha o Emerson aí atrás Eu acho que o Cassio tá usando a minha conta Eu não Eu não Mas meia no colar Eu passei pro Lobão também, meia noite, porra Ah Você precisa terminar os eventos lá, hein? Você não vai perder, hein? Só falta um O do Road to the Black Sea falta só É, o Black Sea Não, o meu... Vai ganhar a carreta O meu aqui em São Cauê, né? Era o próprio Kansas Que eu não tinha ido Ah Entregado Ah, eu preciso olhar o meu Vou voltar com o Kansas Entregar lá Só pode ser lá Não deu outro Era ali Eu já tinha saído de lá A entrega Aí faltava só um Deu, puta E não achava Ah, vou no Kansas Aí deu certo Aí A gente apareceu lá 14, 14 Eu não sei Eu não sei Não preciso terminar o evento Eu não sei o que é isso É É Oh, eu não sei fora Vamos Agora vem outra ali fazer de frente Vem Só subiu hoje, Cass Nossa, tia Tô com uma fome De pipoca do Cinemark Nossa Aí eu falei Nossa Faz tempo que eu também não como E a tarde Ela tomou banho, né É Depois eu falei assim Mas, mãe Falou o que? Eu não posso dormir hoje aqui Porque amanhã você tem escola, né O que ela falou? Ela falou assim Mas, mãe Por que eu não posso dormir hoje Hoje à noite aqui Amanhã É porque amanhã você tem escola, né Ah, mas ela mesma falou pra mim Não, ela mesma falou pra mim Eu não posso dormir aqui Porque eu tenho aula Não Estranho Achei estranho Ela nunca quer dormir aqui ultimamente Isso aqui é causa do videogame Mas ela tava jogando Depois que eu fui embora Não Ela tá com vontade de comer os dois Doce que tinha É mesmo Eu não comi gelatina agora Nossa, sobrou um monte de coisa aqui Pô, não vai ter levado Aqui tá livre Não tá mais Tá chovendo, né Olha a cobra Olha a cobra Olha a cobra Eita, eita Eita E tem umas placas atrapalhando aqui E pra vocês tem Um acostamento É Nossa, eu nem reparei Eu acho que pra vocês não tem Porque o Emerson passou por cima Não bateu Eita O cara já tá atrás Correio Emerson correu Virem à esquerda Olha a polícia Ah, legal Quando eu fui Ela também foi Oxe Aí não, né Olha E agora também foi Na minha frente Eu queria Mantenha-se à direita Tá chovendo aí Pra vocês Quer dizer Na terra de vocês Choveu só na terra Ah, e aí Marcos Tá Não forte Mas tá chovendo É só de tarde Mais seis horas Agora ele continua Oxe Mantenha-se à direita E depois Vire à direita Bate 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 Vire à direita Nossa, casca Que isso, velho Nossa, que barbeira Ainda bateu Ainda bateu Prepare-se Vai bater na caixa de correio Ai, eu bati no hidrante Aqui Nossa Olha nós dois Cada um batendo No um canto Bagunça Que a gente Afrontou aqui O Emerson Até buzinou É Foi mal aí Emerson Os dois Barbeiro Barbeiro Aqui Tranquilo Isso tem que cancelar Sim Cancela Acabamos Acabamos Estranho Quando acelera Muito forte Ele puxa Para a direita Credo Que isso Manda alinhar Do jeito Você não está fazendo Revisão regularmente É Pulou Alguma revisão Tô fazendo Revisão No Como que é o nome Do negócio Tião Eu vou no Tião Do caminhão Ai, bati Que perqueria Tem uma aqui Para não perder Tempo Ai, quase derrubei Meu celular Já vai embora Ai, já vou embora Nove horas Foi muito bom Enquanto durou Deixa eu avisar O pessoal Vou pegar uma empilhadeira Aqui, diferente Quentinho Só Pode ser Valeu Valeu Ai, pessoal Tô saindo Mas a galera Vai continuar Jogando Ai Qualquer hora A gente joga Junto de novo Se inscrevam Lá no nosso Canal do Youtube Comboio das Coleguinhas Valeu A próxima Carga É empilhadeira Já tá aí na mão